Fala aí galera, beleza? Olha só, eu quero bater um papo com vocês, falar sobre copy, falar sobre escrita persuasiva. Eu tenho batido muito nessa tecla, não é de hoje que a principal habilidade que pode realmente fazer diferença no teu projeto digital, no teu negócio, é a habilidade da escrita. Eu sempre estou com os meus livros pertinho de mim e muitas vezes, claro, o livro é para você estudar, óbvio, mas para mim o livro serve muitas vezes como um aquecimento mental. Quando eu pego uma leitura específica e eu começo ali a aprender aquele conteúdo novo, começo a analisar a técnica de escrita, isso começa a me dar ideias, isso começa a ativar a minha mente para o processo criativo da escrita persuasiva. Eu quero pontuar nesse vídeo duas coisas importantes que eu vejo que muitas pessoas não fazem no mercado digital brasileiro e que você deveria começar a fazer para começar a escrever a sua cópia do zero de maneira mais persuasiva, de maneira mais eficiente. As pessoas muitas vezes não se preparam para a cópia da maneira correta, começando pela oferta. Então, por exemplo, quando você quer escrever uma carta de vendas e você tem em mente o destino final, a oferta que você vai levar ao público, os benefícios que você quer pontuar, a transformação que você quer apresentar para as pessoas, isso facilita muito o processo. Quando eu vou escrever uma cópia para vender uma imersão, uma imersão são três dias ao vivo, então eu preciso criar uma argumentação que motive a pessoa a viver uma experiência mais intensa. Logo, eu preciso apresentar para a pessoa um cenário que mostre para ela que ela precisa fazer algo intenso. Então, por exemplo, quando eu vou vender minha imersão seis dias com a inteligência artificial, eu falo o seguinte, galera, nesse momento agora, se você se dedicar, der um gás e você se concentrar em dominar os principais pilares da inteligência artificial, você já pode gerar um bom resultado para você já nos próximos dias. Só que não adianta você ficar estudando de maneira aleatória, de maneira desorganizada, você precisa parar e você precisa emergir nesse conteúdo. Percebe como eu já estou falando sobre um contexto que lá na frente eu já sei que eu vou fazer uma oferta. Então, às vezes, é como se algumas pessoas, quem não tem tanta experiência com um cópia, eles vão pensando assim, ah, eu vou falar essas frases aqui, pessoas vivas, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, e depois a pessoa fica assim, tá, mas agora chegou a hora de vender, como é que eu falo? Porque você não tem a estrutura, você não tem os pilares. Então, a primeira coisa que você precisa pensar é, escreve a tua oferta, descreve exatamente o que a pessoa irá levar, como será essa experiência, o que ela precisa se comprometer de tempo, se existe um investimento financeiro um pouco maior, destaca isso para você quebrar essa objeção dos preços. Então, é muito, 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 muito importante você ficar de olho na oferta. O que que de fato, qual será de fato a experiência que essas pessoas vão passar, beleza? A segunda coisa importante é você ter, de maneira muito clara, as objeções que as pessoas provavelmente terão no momento que você apresentar essa oferta. Então, por exemplo, da mesma forma que eu estou preparando a pessoa para uma imersão, para falar que é algo intenso, eu posso ter uma objeção, a pessoa falar que não tem tempo agora para isso. Como que eu quebro essa objeção na minha cópia? Como que eu quebro a objeção nessa argumentação? Então, se você começar uma carta de vendas pensando, oferta, o que eu vou entregar, como será a experiência, o que eu preciso que se dedique, qual a objeção que eu preciso quebrar, se você ficar com isso em mente, oferta, objeção, objeção e oferta, fica mais fácil você conduzir a sua escrita pessoazinha. Então, vou falar especificamente sobre objeção. Quando eu vou quebrar uma objeção, por exemplo, de preço, que é algo que muitas pessoas sempre me perguntam, como é que eu quebro a objeção do valor do investimento? A primeira coisa que você tem que levar em consideração é que, muitas vezes, uma objeção de preço, você não quebra ela diretamente, você reconhece, você valida aquilo. Então, por exemplo, algumas vezes a pessoa fala, olha, o investimento será de apenas R$ 2.000. Olha, o investimento, se você fosse fazer isso, se você fosse fazer aquilo, a pessoa tenta argumentar, tirar um pouco o peso daquele preço. Às vezes, essa pode ser a estratégia, mas em alguns casos, eu falo o seguinte, olha, o investimento para fazer parte desse programa é de R$ 2.000. E eu sei que, para alguns de vocês, nesse momento, investir mais de R$ 2.000, talvez seja algo que você fala assim, mas eu já investi tanto, será que isso vai ser realmente diferente? Ou, poxa, R$ 2.000 agora para uma experiência como essa? E eu entendo, por dois motivos específicos. Eu comecei a reconhecer, e eu entendo que você esteja se questionando nesse momento agora com relação ao preço, porque você já participou de outras experiências, mas deixa eu te falar o que existe de diferente aqui, e como, de uma forma mais prática e objetiva, você pode recuperar o seu investimento. Pronto. Você validou a objeção da pessoa. Isso é uma técnica de cópia que poucas pessoas dominam. Às vezes, as pessoas acham que a objeção é só para quebrar a objeção. Não. A objeção, muitas vezes, é para ser validada. Eu vou dar um exemplo de uma objeção que eu tive em algumas das minhas certificações. Eu tenho certificações, e algumas pessoas perguntam, ah, mas essa certificação que você vende, ela é reconhecida pelo MEC? Eu falo, olha, essa é uma pergunta muito importante. De fato, nós temos uma instituição como o MEC, que ela faz uma regulamentação, ela faz uma validação de alguns currículos, mas você concorda comigo que, em um conteúdo tão específico e tão avançado, muitas vezes o MEC não tem a competência, neste momento, para avaliar esse tipo de conhecimento, principalmente sendo o conhecimento que eu trago dos Estados Unidos. Então, para quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos, eu aprendo aquelas estratégias, e eu compartilho no Brasil. Então, a minha empresa hoje não está mais situada diretamente no Brasil, em termos educacionais, mas também o MEC não tem as informações, nesse momento, necessárias para validar um currículo como esse. Demoraria um tempo muito grande, e talvez, quando finalmente o MEC validasse, aquela certificação já ficaria atrasada. Então, não, não é reconhecida pelo MEC, mas é uma certificação baseada nas experiências que nós temos no mercado digital americano, e nos resultados que nós temos com os nossos clientes. E para a nossa base de alunos, tem uma validade, tem a sua relevância. Percebeu? Eu reconheço a objeção, eu explico a objeção, eu converso a objeção, e depois eu move on. Eu continuo falando dos próximos elementos. Então, eu queria deixar essas duas recomendações para vocês. Número 1, se concentre muito na hora da oferta. O que você vai vender? Como será a entrega? Como será a experiência? Como é que você prepara a pessoa para aquele momento da revelação da oferta? E número 2, objeções. Nem sempre a objeção você baixa de frente. Muitas vezes você reconhece, você valida, e aí você pode, então, dar esses próximos passos. Combinado? Maravilha? Então é isso. Eu vou deixar aqui abaixo o link do meu livro, chamado Clique Aqui. Comprando esse livro, você leva de bônus uma certificação que eu tenho chamada Escola de Copywriters, que lá eu ensino a escrever cartas de vendas mais longas, aquela oferta mais completa, principalmente para aquele público que não te conhece, aquele público desconhecido. Então, se você garantir o meu livro, você pode mandar um e-mail para suporte, arroba a marketing com o digital, com o comprovante da compra, e aqui para liberar esse portal gratuitamente para você. Beleza? Então, compra o meu livro na Amazon, clique aqui, manda o comprovante para a equipe, e aí você vai receber de bônus esse treinamento de copy. Combinado? É isso. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.